Bebê que esse mundo ia gerar Que bonito, né? Quem mandou te terminar? Ei! Preciso ir tomar um pouco de ar Me desculpa, já cansei de chorar Eu até ficaria pra me humilhar Mas nosso tempo já deu Preciso ver o quanto eu cresci Desde os 18 que eu não Preciso ir tomar um pouco de ar Me desculpa, já cansei de chorar Eu até ficaria pra me humilhar Mas nosso tempo já deu Preciso ver o quanto eu cresci Desde os 18 que eu não Bebê que esse mundo ia gerar Que bonito, né? Quem mandou te terminar? Ei! Despacito Quero respirar teu cujo despacito Deja que te diga com salsa ao oito Para que te acuerdes e não estás comigo Despacito Quero desminar-te a besos de lá É, não disse mais, pensou Melodinha que passou em sua cabeça Tanto não olhar Se sorriso bobo que é meu E se eu dissesse Que o meu vício É ter você Moça Ah Esse pastel é de hoje? Não, de ontem E essa coxinha aqui é de hoje? Também é de ontem E como é que eu faço pra comer alguma coisa de hoje? Vem amanhã Ai, que saco! Filho Que ódio! Volta a fita E engole o choro Lembra de tudo que cê já me fez passar Agora é você Que tá no meu lugar Me liga e sou eu quem liga o celular Chama, mamãe, Kevin! Vai! I hope you know I won't let go I'll be your life I won't let go I won't let go